A partir deste mês, os postos revendedores de combustíveis flagrados em ações de fiscalização cometendo a irregularidade chamada de bomba baixa, vão ter os nomes divulgados mensalmente pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A fraude consiste em fornecer ao consumidor uma quantidade de combustíveis inferior à registrada na bomba de abastecimento. A lista com os nomes dos infratores vai também trazer os endereços destes postos e os dados são retroativos a 1º de julho deste ano. A iniciativa de divulgação tem o objetivo de dar transparência e também publicidade às ações de fiscalização da agência reguladora, bem como os resultados dessas fiscalizações. A lista que aponta os revendedores que estão em desacordo com a lei vai estar disponível no site da agência. De Brasília, Daniela Almeida.